Amazônia 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 Aplausos 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 Vierta Aplausos 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 Otra Otra Outra! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Foul, Foul Se está riendo, se está riendo A CIDADE NO BRASIL ae 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 E aí, cabrô! Guarda! Guarda! Inútil! Guarda! 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 A gente vai ficar muito. Brasca. Agora vai ficar de salvo. Fíjate, seu neto. Ruta. Ruta, ruta. 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 Está seguro, estou indo. Deja no. Deja no, por favor. Está na 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 na. Outra, bonita! Outra, bonita! - Outra, op! Four! Four! Não, 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 não. Sim, Niegue! A CIDADE NO BRASIL Tchau! Não se acudam! Tchau! 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 Estou na verdade. Se rinden! Se rinden! Se rinden! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As mãos, as chichas! As vencedoras da caída e da luta, Amazona, The Lady Pink! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.